O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta quarta-feira, dia 14 de agosto. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. A grande final do Tere Music, o maior festival de novos talentos do Piauí, se aproxima. Uma reunião entre a direção da TV Assembleia e os organizadores do evento, acerta os últimos detalhes. Antes do espetáculo, uma reunião com a diretoria da TV Assembleia e visita ao espaço no Monte Castelo. Nós trabalhamos com 40 bandas, bandas e solo. Foram 24 solos e 16 bandas que chegaram à final com 4 eliminatórias, levando 2 em cada eliminatória para a grande final que vai acontecer agora, no sábado, dia 17, no Mirante do Monte Castelo. Vai ser um espetáculo fantástico, com certeza, absoluta. Vai ser toda coberta com várias câmeras, algumas fixas, outras móveis. Vai haver uma integração entre o público e os jurados e as bandas. Vai ser muito bom. É um espetáculo que a gente vai montar já na sexta-feira, fazer passagem de som, fazer passagem de iluminação, telão de LED. Nós vamos montar com um som muito grande aí, um som com 16 caixas line, sub-grave. Vamos montar com 80 metros de treliça montado. Nessa treliça vai painel de LED, de HD, última geração, de alta resolução. Nós vamos ter uma iluminação com 60 refletores de LED, canhão seguidor, moving light. Então a gente tem tudo o que merece esse festival. O show conta ainda com a presença da banda Top Gun e Djalma Chaves. Na grande final de sábado, dia 17, aqui na TV Assembleia, nós vamos ter na categoria solo oito concorrentes e na categoria banda oito bandas tocando para ver quem fica em primeiro, segundo e terceiro lugar para ganhar a premiação em dinheiro. E a TV Assembleia, parceira do festival, também transmite todos os detalhes do show com uma estrutura toda montada para trazer o melhor do festival. A gente vai trabalhar com quatro câmeras filmando simultaneamente, com a qualidade de áudio vindo do Romero, que vai passar o áudio todo para a gente. Então é uma equipe bem grande, toda sincronizada para que funcione e saia um produto de grande qualidade para a gente exibir na TV Assembleia. Você acompanha agora as notícias direto do Parlamento Estadual. A Fundação Verde Herbert Daniel realiza nesta quinta-feira em Brasília um encontro para elaborar um manifesto contra a liberação de uso de mais de 51 agrotóxicos aqui no país, que foi divulgado pela Presidência da República. A deputada Tereza Brito, que é presidente do Partido Verde aqui, diretório estadual do Piauí, participa do evento na capital federal e fala sobre o assunto. Estamos no Brasil todo fazendo esses eventos. Amanhã vou estar em Brasília avaliando o que já foi feito e o que vai ser feito até o final do ano. E sábado, dia 24, o Partido Verde Nacional se reúne também para discutir essa questão, o que já está sendo feito e ter um trabalho mais ativo de forma permanente em todo o Brasil contra essa questão dos agrotóxicos. 15 de agosto é comemorado o dia de Nossa Senhora da Vitória, padroeira do Piauí, padroeira também da primeira capital do Estado, Eiras. E lá é onde vai ser realizada a procissão de Nossa Senhora da Vitória. O deputado Bessá, do Partido Progressista, participa do evento. É um evento tradicional na minha região, uma procissão que termina com a missa próximo ao morro, onde tem uma estátua da Nossa Senhora da Vitória, que é bem tradicional na nossa região. E esse preparativo sempre é um momento também oportuno de a gente encontrar os amigos, os familiares. E é um evento que todo ano eu sempre compareço. Música, sonhos, oportunidades. O Tele Music é um grande descobridor de talentos da música Piauiense. Novos artistas têm a oportunidade de se apresentar num festival cheio de atitude, harmonia e emoção. A grande final acontece dia 17 de agosto, no Mirante do Monte Castelo, com o show da banda Top Gun. Imperdível. O Assembleia em Foco está ficando por aqui. Continue nossa programação acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, no canal 16.1, Sky HD pelo canal 316.1, Vivo pelo canal 9, Net pelo canal 7 e Oi TV pelo canal 215. Além da Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Música, 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 Música.